Pronto. Então, a reunião está sendo gravada. Bom dia. Meu nome é Cristiano Agnaldo Zinato, sou analista de infraestrutura da Comar, que é a Coordenação de Marcos Regulatórios e Alocação de Água da Agência Nacional de Águas. Nós estamos aqui hoje para fazer a nossa reunião de alocação anual de água do Sistema Ítico em Gazeiras, localizado em Paulistana. Marcos acabou de chegar agora, em forma que a reunião está sendo gravada. Eu gostaria, então, que cada um de vocês se apresentasse, dizendo que setor ou instituição que representa e o nome, fazendo favor. Pela ordem que aparece para mim aqui, é Cláudio o primeiro nome. Bom dia, pessoal. Eu sou o Cláudio, sou professor do Instituto Federal do Piauí, campus paulistana. Sou licenciado em Geografia e tenho muito interesse pela temática. Obrigado, Cláudio, pela participação. Eliana. Bom dia. Meu nome é Eliana. Obrigado, Eliana. Fernando. Fernando Porto. Danox, Piauí. Obrigado, Fernando. Francielson. Bom dia. Francielson, sou do Instituto Federal do Piauí. Está bem. Paulistana. Obrigado. Lucas. Oi. Meu nome é Lucas. Eu sou auditor fiscal ambiental da Secretaria de Estadual de Meio Ambiente. Essa é uma. Obrigado, Lucas. Marcos. Bom dia, pessoal. Marcos, aqui da Prefeitura Municipal de Paulistana. Sou engenheiro civil da Prefeitura. Obrigado pela sua presença, Marcos. Bom, pessoal. Se mais alguém entrar ao longo da reunião, a gente vai pedir para a pessoa se apresentar à medida que for fazendo a participação. Então, eu vou colocar logo aqui, compartilhar a apresentação para guiar a nossa reunião de hoje. Estou ok? Estou ok? Oi? Eu vou para o Tiago se apresentar. Tiago da Secretaria. Tiago. Tiago e Jeane, que estão juntos aí. Desculpa aí, Tiago. E estamos na mesma câmera aqui, para economizar a internet. Tiago, diretor de recursos da SEMAR. Jeane, estou aqui na diretoria também na SEMAR com o Tiago. Ah, Joane. Muito obrigado. 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 Já está aparecendo para vocês aí a apresentação? Sim. Sim, vai ser certo. Ok. Então, vamos lá. Então, nós estamos aqui para realizar, então, a nossa reunião de alocação 2022-2023 de Engazeiras, hoje, 14 de junho de 2022. O sistema hídrico em Engazeiras, opa, não é esse aí, ele é formado apenas pelo reservatório. Como ele não tem periodização de trecho de rio, ocasionalmente ele inverte, em março, a gente definiu o sistema hídrico apenas como reservatório. Alguns outros têm trecho de rio ajuzante, trecho amontante e algum outro reservatório acoplado, mas, no caso, é só o reservatório mesmo aí. A pauta da nossa reunião de hoje, nós vamos tratar de alguns compromissos e ações, algumas pendências que foram definidas no ano passado, na nossa última reunião. Então, vamos tratar de cenários de tomada de decisão para o próximo período, desse ciclo que vai de, na verdade, maio, mas nós estamos realizando em junho, até discutir algumas ações para efetivar a alocação de água, mais especificamente, com mais destaque para o marco regulatório. Depois, a gente finaliza com a definição, atualização dos membros da comissão de acompanhamento da alocação e, por fim, a gente celebra aí o nosso termo de alocação de água, ok? Vocês recebem mensalmente aí o boletim de acompanhamento da alocação, né? Esse primeiro gráfico é um gráfico que representa aí os estados hidrológicos, né? Verde, amarelo e vermelho. A linha preta, xíria, representa o volume observado no reservatório e a linha azul, pontilhada, tracejada, representa a cota e o volume esperado, o volume esperado que a gente definiu na reunião do ano passado em função do comportamento em termos de evaporação, né? Consideramos a fluência zero, que é o padrão nosso aqui na hora de fazer as nossas simulações, e um consumo de 60 litros por segundo ao todo, né? Com os usos a partir do reservatório, tá certo? Então, a reunião foi em junho, então, nos primeiros meses, né? Você teve um consumo um pouco maior do que o esperado, a linha preta está abaixo da azul do planejado, né? E quando chegou em outubro, provavelmente deve ter havido alguma chuva, tá certo? Com alguma recarga, depois uma recarga um pouco maior em fevereiro, continuou chovendo, em abril o volume maior, e hoje, no dia 31 de maio, o volume acumulado era 12,3 milhões de metros cúbicos, retombos acumulados no reservatório, tá certo? A gente está na condição um pouco pior, né? Que o reservatório tem capacidade de 16,67 hectômetros, que no ano passado, na nossa reunião, ele estava, né? Em maio, né? Ele estava sangrando ainda, né? Então, hoje está com cerca de 4 hectômetros aí abaixo daquele volume que estava no ano passado, a condição um pouco menos favorável, mas ainda assim, estamos no estandológico verde, tá ok? Os usos alocados, né? A gente tinha 30 litros por segundo de uso alocado para abastecimento das cidades de Acauã e Paulistana, né? E mais 30 para uso do entorno, né? A gente recebe informações apenas da GESPISA, né? Que informa para a gente aí mensalmente os volumes captados. E eles estão em torno aí de 25 até 28, 29 no máximo. Esse ano inteiro nem chegou a 28. É, 28 aqui, no mês de novembro, né? O volume mais alto, né? Captado, a vazão mais alta, 28,8 litros por segundo de média mensal, tá certo? Considendo 24 horas de diluição dessa água. Então, está dentro do limite planejado. E se por acaso aconteceu, né? Conforme a gente mostrou no gráfico anterior, do volume estar abaixo disso aí, duas coisas podem ter acontecido. Ou evaporou mais nesse período. Talvez tenha sido mais seco e mais quente do que a média histórica, né? Ou tem alguém captando acima, né? O conjunto de usuários do entorno do reservatório está captando acima dos 30 litros por segundo que a gente tinha destinado, né? Só que, infelizmente, são diversos usuários. Eles são pulverizados. E ainda não impusemos, né? Sobre eles, a obrigação de monitorar as suas captações. Tá certo? A segunda tropa. Com licença, Alexandre. Acho que a segunda etapa é a mais plausível, viu? Mais uso, né? Sim. Pois é. Porque normalmente acompanha. E nos últimos tempos, imagino que deva ter... Quando eu estive aí da última vez, uns quatro anos atrás, tinha bastante bomba instalada. A gente via lá alguns projetos, né? De irrigação instalada com capim, com milho, gramados, né? De chácara de lazer. Imagino que deva ter crescido isso aí. A gente vê por imagem satélite, né? No entorno do reservatório, algum tanque escavado, né? Inclusive, lá tem uma invasão, né? Oi? Lá, inclusive, tem uma invasão, né? Construíram... No entorno da bacia hidráulica, construíram... Uma centena de casas, lá. Criou-se um processo para tirar as casas. Opa! E aí, meu parceiro do freguinho, meu cabra aí. Não te ouvi bem no final, né? Não te ouvi bem no final, né? Deixa eu só... Marcos, eu coloco o seu telefone, você não se usa. Pode falar que deu interferência na hora, Fernando? O senhor falou que tem uma inscrição com alguma construção de casas, né? No entorno, a gente sabe disso. Uma inscrição de casas, muitas casas mesmo. E nós fomos instados pela Procuradoria Federal criar um processo administrativo disciplinar e iniciamos, mas não houve condições de término por falta de recurso para deslocamento da comissão. Porque a ordem do juiz de São Remononato, que tem jurisdição lá em Paulistana, era para derrubar todas as casas. Vocês foram notificados disso? Foram notificados. Não vai ser o Tenox. O Tenox tinha que fazer o quê, no caso? Foi criada a comissão. A comissão, eu era até o presidente da comissão. Mas já tem dois anos que a gente fica insistindo que os recursos não chegam. Quando os recursos chegam é dezembro, não se tem mais condições de fazer nada e o dinheiro sempre retorna ou toma outros fins. Entendi. Pois é, mas eu queria só entender. Esse juiz determinou o quê ao Tenox? O juiz determinou que as casas que se encontrassem dentro da faixa irregular, que fosse demolida pelos próprios proprietários e fosse tirado todo o entulho às suas próprias despensas. Entendi. E aí vocês criaram a comissão para negociar e discutir, notificar essas pessoas que estavam... Vamos lá. Vamos lá. Vimos a situação em loco. Levamos o topógrafo. Fizemos a medição de todas as casas. Tem carta, Cristiano, que na época, há dois anos atrás, era estimada em mais de um milhão de reais. Eu conheço lá. É. E aí, então, tá. Então, essa situação está pendente ainda, né? Essa situação está pendente. Certo. Então, beleza. Então, vamos avançando, que mais na frente a gente trata disso com mais detalhe. Bom, então, pessoal, conforme a gente imaginava, né? Está tendo um uso acima daquilo que a gente tinha alocado. E o interessante é que as pessoas, usuários do Intuor, não participam, nunca participaram da reunião. Nem presencial, que era uma raridade quando ia alguém, quando ainda ia aí, fui durante dois ou três anos. E depois, por videoconferência, nunca chegou a eles o convite, porque a gente não tem nome das pessoas, a gente não tem um cadastro com eles, né? A gente caminha para a prefeitura, encaminha para a Semar, encaminha para a Gespisa, tenta garimpar as pessoas para participar, e as pessoas não participam. Enquanto participam, infelizmente, não estão sendo tomadas as medidas necessárias, né? Para que a alocação de água seja um sucesso e que o fim que se destina ao reservatório seja, de fato, atendido e utilizado. Mas vamos seguir. Então, a gente definiu também na reunião do ano passado algumas medidas, né? Algumas atividades para serem desempenhadas ao longo do ano. A medição de quatro reservatórios é feita diariamente, né? Tem um leiturista pago pela ANA, selecionada aí pela Semar, né? Essa informação tem chegado para a gente. A medição dos alunos também captados pela Gespisa, né? Para atendimento de Paulistânia e Acauã, também chega regularmente, todo mês para a gente. Assim como também a Gespisa encaminha um laudo sobre qualidade de água bruta e tratada, né? Para a gente aqui. Porque sempre tem a conversa de que a água não é de boa qualidade, que não é boa para a população, mas é o recurso que tem no município, né? E a Gespisa, certamente, né? Como ela comprova mensalmente para a gente e chega nas contas das pessoas, ela trata a água e entrega ela dentro do padrão de potabilidade definido aí pelo Ministério da Saúde, né? O pessoal depois pode detalhar isso um pouco melhor para a gente aí. Outra atividade que estava definida para 2022, está definida ainda, né? Está no prazo, por isso está em amarelo aí, é a publicação do marco regulatório. Então, nós vamos tratar dele um pouquinho mais para frente da reunião. O que seria o marco regulatório? É uma resolução da ANA, no caso, porque o reservatório é federal, porque ele foi constituído pelo Denox, que é um órgão federal, tá certo? Então, as águas decorrentes de acumulação de obras públicas com recurso da União são de domínio da União, tá? E, no caso, quem faz a gestão é a ANA. O rio abaixo, o rio acima, são estaduais, tá? Mas o reservatório em si, o sistema aí que é só o reservatório, então, ele fica a cargo, a gestão dele é a cargo da ANA, né? Por isso que a gente faz essa reunião anualmente aí. E tenta conscientizar, né, das pessoas a buscar regularização, né, em função desse motivo. Cristiano? Só um instantinho, só para concluir. E o marco regulatório, ele tanto orienta para fazer as reuniões de alocação de água, né, alocação anual de água, como também orienta as outorgas e traz outras obrigações para os usuários aí do sistema e do operador do reservatório. Pode falar, Fernando? Fernando, que pediu? Não, fui eu, Cláudio. Ah, pode falar. É, há cerca de um mês atrás, você falou em relação à qualidade da água, né, que é fornecida pela concessionária local, pela fornecedora local, a GESPISA. Há cerca de um mês atrás, eu e um grupo de pessoas, professores, estivemos no... no açude, percorrendo praticamente toda a extensão dele, do lago, do reservatório, e a gente constatou em loco que os pontos de captação de água por parte da GESPISA fica justamente, um desses pontos, fica justamente entre dois pontos de desembocadura de esgoto no açude. e a gente percebeu no local que há, inclusive, uma condição muito favorável para a proliferação de plantas aquáticas submersas, justamente por conta dessa concentração de material orgânico que é despejado junto com os esgotos, né. Aí eu, assim, todo mundo se questionou, né, por que que aquela captação se dá exatamente naquele local, já que isso dificulta consideravelmente a oferta de uma água em boas condições para o consumo direto, né. Já que muita gente, eu trabalho há seis anos em Paulistana, e eu nunca consumi água diretamente da GESPISA. E quem pode ir lá comprar água mineral para o consumo próprio, tem um outro tipo de água que é comercializado lá também, justamente por, porque a informação que se tem na cidade é de que a água fornecida pela GESPISA não é confiável, apesar de eu já ter tido acesso a alguns resultados de análise da qualidade da água que dizia que ela estava em condições de potabilidade, né. Mas, assim, é um questionamento que eu faço, porque, a meu ver, e das outras pessoas que estavam comigo, a gente chegou à constatação de que o ponto de captação de água não está no local adequado, porque está entre dois pontos de desembocadura de esgoto com grande concentração de poluição na área. Claudio, desculpa aí. Esse assunto aí, a gente já tinha observado há dois ou três anos atrás, e como o esgoto havia sido construído pela própria prefeitura, nós até notificamos ao prefeito, mas nenhuma providência foi tomada, o esgoto continua céu aberto lá, e pela maneira como tem avançado a construção da ferrovia transnordestina, transnordestina, é transnordestina, esse açude vai ter um grau de poluição muito maior, porque a cidade de paulistana voltou, está voltando a receber um grande fluxo de pessoas, inclusive população transitória, né? Você está dizendo que a porta transnordestina voltou à obra, é isso? É, a obra está em pleno vapor, a obra da transnordestina. O próprio município de paulistano, ele exerce essa condição de polo micro-regional, que faz com que tenha uma população flutuante relativamente grande para os padrões da área. E a tendência, o Cristiano, e a presença dos amigos, é que aquele açude tornasse um esgoto a céu aberto. Certo. Franciel, você não tinha levantado a mão, mas senta um pouco. Sim, só no início, eu não interrompi, você, Cristiano, aquela questão do nível da água, talvez possa ser que esteja relacionada também, em função do açude não ter sangrado esse ano. Ano passado, ele sangrou até mais tarde, só resgatando aquele início lá, aquele dado lá inicial. Como ele não sangrou, talvez ele esteja um pouco abaixo, né? E outra questão, não sei se será apresentada para frente, eu não consegui visualizar na tabela ali, é a questão do cadastro dos usuários. Isso não foi concluído não pela prefeitura, o cadastro dos usuários do entorno, por exemplo, das chacras com as bombas que eles possuem, que potência para ter aquela estimativa de captação de água por essas chacras. Até a última reunião que eu participei, se eu não me engano, não havia sido repassada essa informação por parte do município. Certo. Bom, pode falar, Fernando. Os equipamentos que o colega falou aí, realmente não tem, mas nós temos o levantamento de todos os usuários que captam água lá no entorno da bacia. nós temos todos os dados desse pessoal. Fernando, eu acho que vocês já mandaram para a gente, mas depois vou conferir aqui. Se não tiver mandado, eu queria que você disponibilizasse de novo, mas vou confirmar no final da reunião e eu te falo qualquer coisa. Tudo bem. Está bom? Está bom. Vocês estão no nome de todas as captações, não é? Só anotando para não perder a informação. Bom, só complementando o que o professor Cláudio falou, aqui no Instituto Federal Piauí, a gente compra desde o início da instalação do campus, é feita a compra, a aquisição de água mineral desde da cozinha, do refeitório, para fornecimento de alimentação para os alunos, como também para o consumo. Então, é um custo muito alto que a gente tem dentro, de acordo com a disciplina do cimentar e em água. A instituição paga a água comum, a água que vem da gestiza para usos, mas a de consumo para os alunos é contrário. Então, dentro da rede federal, Piauí é o único instituto que faz essa compra de água para consumo. Só trazendo essa explanação e complementando o que o professor Cláudio falou em relação à compra de água. Entendi. Aí, só para complementar essas informações, vou só terminar de fazer uma leitura aqui rápida dos outros assuntos, dos outros pendências que estão todos relacionados com esse aspecto da qualidade da água. Então, o marco regulatório em si, ele vai trazer determinações. Por exemplo, o esgotamento sanitário em um reservatório para abastecimento público é inadmissível de fato. e é uma coisa que certamente o marco regulatório vai vedar. Está certo? E como a Ana é o regulador federal, ela vai impor isso aí no marco regulatório. Obviamente que isso vai ser colocado em consulta pública. Está certo? Para vocês opinarem aí, prefeituras, usuários, a população em geral, os demais interessados. A gente espera, assim que eu der sequência no marco de Bocaina, que é outra surge também que está em fase de finalização do marco regulatório, aí eu vou começar a trabalhar com o marco regulatório de Paulistana. Sobre a questão de regularização de uso, a gente coloca aí, a gente consulta no sistema lá, não tem uso regularizado. Eu até não olhei essa semana se por acaso algum apareceu, mas não tinha uso regularizado. Está certo? Então, só que a gente na última reunião, como estava em vias de definir o marco regulatório, a gente ia definir as regras para partir do que fica definido lá no marco regulatório, que dá orientações para a outorga, a gente já ia fazer uma campanha mais massiva para a regularização, embora o sistema da ANA, que é o REGLA, ele está aberto para qualquer pessoa interessada chegar lá e pedir a sua outorga. Está certo? Não é porque não tem marco regulatório que não pode regularizar. Só que o marco regulatório vai dar uma nova luz aos procedimentos de outorga no sistema hídrico, que hoje segue pela regra geral. Enquanto tem água disponível para outorgar, a outorga é concedida. Mas algumas atividades, por exemplo, lançamento de esgoto, jamais vai ser outorgado e deve ter outorga para isso. Então, a prefeitura, no caso, está irregular nesse sentido. Outra coisa, aí já aproveito que o marco já está na reunião, e a última informação que a gente tem é que o sistema de esgotamento sanitário paulistano, estava com as suas obras paradas, continuou parada, e a prefeitura teria devolvido os recursos que tinha disponíveis e ia elaborar um novo projeto. Marco, você pode passar alguma informação mais atualizada para a gente a respeito dessa situação? Com relação ao projeto do saneamento básico, a execução da obra ainda está parada, ainda, certo? O projeto novo, esse projeto nunca foi feito ainda. Então, não avançou muita coisa, não. Na verdade, não avançou nada, digamos, está tudo como está ainda. Como é que eu entendi? Bom, pode continuar. O projeto dessa obra é um projeto de 2007, certo? Então, assim, a obra foi licitada, era uma obra de 28 milhões de reais, foi executada uma parte dela. Então, quando eu cheguei aqui em Paulistana, que foi ali por volta de 2013, a obra já estava parada, certo? A gestão que tinha assumido não quis dar continuidade à obra, de forma nenhuma. Tiveram vários processos aí na justiça com relação à obra da prefeitura processando a empresa e teve muitas brigas, na verdade. E, hoje, Paulistana praticamente dobrou de tamanho ou triplicou, com relação a 2007. Então, para executar hoje, parece, se eu não me engano, acho que tem 3 milhões em conta. para executar essa obra hoje, eu acreditaria que no mínimo aí uns 200 milhões de reais hoje, acredito. Com a alta dos preços que teve de lá para cá e com a... Porque vai ter o quê? Provavelmente vai ter que fazer uma redução de meta com relação ao que tinha lá em 2007 para executar ela. com o mesmo dinheiro, digamos, com o mesmo dinheiro que tinha lá atrás, sendo que é necessário ampliar mais ainda o tamanho da rede. Então, assim, hoje é uma situação complexa a questão do saneamento de Paulistana, porque principalmente os gestores não querem se envolver com isso. Ninguém quer mexer nesse dinheiro. Na verdade, é essa. É estranho, não é? Bom, Marcos, é o seguinte, você acabou de falar o que eu ia te perguntar, não é? Como é que a prefeitura, você, eu sei que você trabalha na prefeitura, mas não é o decisor, não é? Maior, não é o prefeito. A gente sabe aí que essas sucessões, de gestão pública no município, são sempre complicadas. Eu tive aí já duas vezes na prefeitura conversando em outra gestão. Você escuta a promessa, aquela coisa toda, parece que até eu sou eleitor da cidade, mas não preciso ser enganado. E a população fica acomodada, eu fico impressionado com isso. A água é de baixa qualidade, a população fica incomodada e continua votando essas pessoas. Mas não é o caso de discussão de questão de eleição agora aqui. Agora, Marcos, a gente precisa de uma definição muito clara da prefeitura de qual é o compromisso dela em relação à população no que toca a questão do esgotamento sanitário. Como eu falei agora há pouco, é inadmissível o lançamento de esgoto. Na verdade, quando o professor Cláudio falou que a captação de água estava no lugar errado, na verdade, esgoto foi colocado no lugar errado. se não tiver... Só um instante, só atender uma ligação insistente aqui. Alô. A ligação de telemarketing mexendo a paciência. Bom, então, é o seguinte, não é que a captação está no lugar errado, é o esgoto que está no lugar errado. Como eu falei, no marco regulatório, a gente vai definir, e é óbvio que já, independente de marco regulatório, é inadmissível o lançamento de esgoto num manancial de captação de água que não tem vazão contínua. Se fosse um rio, ainda você tinha capacidade de lição, um rio perene, mas não é. É um reservatório. Como o Fernando falou aí, está virando esgotão, a céu aberto. A cidade já corre esgoto a céu aberto. Uma cidade que eu vi aí bacana, cidade bonita, parece que está crescendo bastante. Aquilo que está ali na cara, o mau cheiro, a questão sanitária, o aspecto ruim para quem visita a cidade ver aquilo, acho estranho. Em pleno século XXI, a prefeitura não fazer nada, está com o dinheiro parado, o projeto nunca é atualizado, a obra nunca é dada sequência, todo compromisso, todo ano, nunca vai para frente e não acontece nada com os administradores da cidade. Então, Marcos, eu queria, honestamente, que você trouxesse uma posição muito firme da prefeitura do que ela vai fazer. Do que não vai fazer, a gente já sabe. Entendeu? A gente precisa de ter essa definição. Porque não sou eu que consumo água daí, não sou eu que gasto a mais com água mineral, não sou eu que não consigo comer um peixe pescado nesse reservatório, não sou eu que sinto o mau cheiro, eu estou em Brasília, eu estou ainda agora, nem presencialmente eu não estou aí hoje, estou para o videoconferência. Mas é uma coisa lamentável, a gente está fazendo alocação de água desde 2015, porque a Transnordestina naquela época estava captando água e aí começaram a falar que ia faltar água para a cidade. Mas ninguém se preocupa com a qualidade da água. Ano após ano, a gente coloca compromisso para a prefeitura, a prefeitura nunca cumpre, independente do prefeito, independente da equipe que está à frente. Está certo? aí, Marcos, eu fico indignado por vocês mesmo que moram aí. Eu entendo assim, eu também, mesmo, digamos, fazendo parte aqui da prefeitura, eu fico indignado também com isso. Agora, o que acontece? Eu estou anotando todos os questionamentos aqui, todos os pontos, eu vou passar para a gestão. Agora, a questão é aquela coisa, é uma questão meio que política, digamos, sendo realista aqui, um pouco realista. A política fraca, não é? A política fraca que você diz, não é? A política pública. É, porque, assim, vamos ser realistas aqui, você mexer com saneamento é complexo, é difícil. É simples, Marcos. É só abrir a vala, colocar o tubo, fazer a coleta das casas, logar para o instante, jogar, transferir para o instante, não tem nada de complexo. Não, falar não. O complexo que você diz, o complexo que você diz, no sentido que você está dizendo, deve ser na condição de política, literalmente, para isso acontecer, porque não é difícil a obra. É porque, digamos, gera transtorno para a população. Eu não estou querendo aqui defender nenhum político, não. Mas, por exemplo, dá licença, dá licença, Marcos. Que tipo de transtorno que a população vai ter? Porque vai abrir uma vala na frente da casa dela? É porque é o seguinte, você gera uma indignação por parte da população, em parte, porque, por exemplo, você abre aquela vala, você deixa aquela rua intrafegável, certo? Isso custa, isso é poucos dias, poucos meses, se a obra for bem gerida, se tiver o dinheiro, se tiver um projeto adequado, entendeu? Você pode fazer 100 metros de vala e tampar ele com a semana, agora não precisa de ficar cinco anos com a vala aberta. É, digamos. Tecnologia, máquina, equipamento, mão de obra, recursos, tem. Então, isso não pode ser desculpa, a população fica indignada se tiver esgoto, se ela estiver bebendo água suja, se ela estiver cheirando água mal cheirosa, se ela estiver vendo o cartão postal da cidade todo poluído, entendeu? É isso que causa indignação. Agora, uma vala aberta é sinal de que a prefeitura está trabalhando. Essa é a visão que o prefeito tem que ter. Com certeza, eu concordo plenamente contigo, eu só estou explicando que aqui, dentro do escritório aqui, é muito simples, entendeu? Estando aqui sentadinho na cadeira, ah, facinha, só ir lá, abrir o buraco, fechou, já era, acabou. Eu quero ver você cair para dentro para fazer, entendeu? Aí, eu não gera complexidade. Pois é, eu acho que a complexidade está em falta, é o que você falou inicialmente, nessa questão da população se revoltar, não, porque ninguém, é lógico que vai trazer um transtorno, a pessoa vai ter que atravessar para a casa dela em cima de uma tábua, vai ter que pular uma vala, um dia vai cair dentro do buraco, entendeu? Mas isso não vai durar para sempre. Agora, o esgoto, enquanto isso, ele está para sempre, o esgoto lançado na rua, toda a chuva carrega aquele esgoto, e o lixo da cidade para dentro do reservatório, né, aí, cada dia que passa, se não está em controle, todo mundo vai se sentindo o direito de pegar o esgoto, né, quem tem condição de puxar a rede para jogar para o lago, e aí, a situação vai ficando cada vez pior, né, à medida que o poder público deixa de tomar iniciativa, né, e fica acomodado, né, fica com chilique em relação à obra começada em outra gestão, né, aí, 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 aí fica indignado, né, eu estou me falando como se fosse um cidadão daí, não sou, não, é o meu papel, eu não consigo até me controlar quando eu vejo as situações, sabe, eu fico meio indignado, de fato, mas, mas vamos lá, vamos tentar caminhar no sentido de, de buscar soluções, né, buscar encaminhamentos, então, eu queria, então, que você reforçasse bastante na prefeitura, que, olha, em ano eleitoral, né, se as administrações locais aproveitassem a situação, né, para fazer o uso da política eleitoreira, né, conseguir o recurso, emenda parlamentar, né, orçamento oculto, tenha vontade, entendeu? Basta a pessoa se mobilizar para isso, né? Alexandre, pode falar. É, Cláudio, novamente, é, é o seguinte, diante do que eu tinha falado anteriormente, concordo com você que, de fato, não deveria haver lançamento de esgotamento do açude, mas o mínimo que a prefeitura e a GESPISA deveria fazer no primeiro momento, que a gente sabe que é uma obra de saneamento que comporte todo o esgotamento da cidade, é uma obra que tem um custo elevado e que demora um tempo relativamente longo para ser concluída, então o mínimo que deveria ser feito é mudar aquela área de captação ali até que que se conclua posteriormente um saneamento por completo, né? Porque o local ele é muito inadequado, quanto mais você, o custo de tratamento de uma água mais poluída é muito maior, né? E a garantia de qualidade daquela água é mais complicada também de se obter. Então, eu não entendo por que que a GESPISA, a prefeitura mantém a captação talvez seja o pior dos lugares onde se colocou a bomba de captação, porque fica exatamente entre dois esgotos, você percebe andando no local lá a cor da água, o aspecto do ambiente ali submerso também, totalmente inadequado. Eliana, você podia falar a respeito desse aspecto? Se há alguma possibilidade de temporariamente realocar a bomba de captação até a prefeitura resolver a questão do esgoto da cidade? Eu já estou anotando aqui, Cristiana, a respeito disso para a gente poder conversar aqui com o Carlos Augusto, que é o nosso indiretor de engenharia, para estar vendo essa possibilidade da mudança desses pontos de captação. Agora, sim, a gente também tem que ter o compromisso da prefeitura em tentar resolver essa questão do sistema de esgotamento sanitário, né? Porque a gente sabe que a gente pode mudar, sim, o ponto de captação que ela não está fixa ali, ela pode muito bem ser removida, mas, assim, se o assunto continuar sendo poluído, não vai adiantar a gente ficar fazendo a mudança desses pontos de captação, né? É, eu queria só uma observação. Deixa eu concluir, Fernanda. Já estou colocando essas observações aqui para poder passar para o nosso diretor e a gente mandar um engenheiro ir lá para poder estar vendo a possibilidade das remoções dos pontos, mudar os pontos de captação. Helena, eu vou um pouquinho mais longe, literalmente. Só um instante, Fernanda. Tem algum manancial alternativo para abastecer as duas cidades? Não. A única opção de abastecer daquelas cidades, das duas cidades, é o açude e azeiro, porque os postos das duas cidades são salinos. Pois é, mas por adutora de outro reservatório de outro tipo. Só um instante, pessoal, deixa eu perguntar primeiro, vamos falar um de cada vez. Eu te pergunto, qual a distância no manancial seguro que poderia ser construído na adutora para transportar essa água? Porque, assim, Cristiano, o local mais próximo de outra captação que eu estou... Se eu estiver falando alguma besteira que as pessoas que moram aí conhecem mais a região mais do que eu, me corrigem, mas, assim, um outro local de captação mais próximo do paulistano seria Poço Marroá, que fica em Patos e é uma distância considerável, bem considerável. Se eu tiver errado, quem me corrija? É, Poço Marroá. E isso é o nome do município? Não, Poço Marroá é uma cidade que fica em Patos, na cidade de Patos. É um distrito que é um distrito 55 quilômetros só que fica de paulistano. Minha reta vai dar menos aí. Bom, é uma coisa que não tem que analisar, viu? Porque eu não vejo saída, a não ser que tenha coragem por parte do município para resolver a questão. Está com a mão levantada o Lucas, depois o Francielson. Pode falar, Lucas. eu queria fazer uma pergunta para o pessoal da GESPISA, porque eu já lembro de ter analisado o projeto da estação de tratamento de esgoto para emitir o torbo de lançamento influente, eu queria saber como é que está essa situação aí, questão de regularização, adaptação do projeto, esse tipo de informações. e também a questão de como a prefeitura está influenciando nessa questão, porque eu sei que o projeto era da GESPISA, não sei de onde é que tem a verba, esse tipo de situação, queria entender melhor como é que está esse andamento. Não, Lucas, o projeto não é da GESPISA, ele é do município. A GESPISA recebeu a primeira etapa, a etapa que foi concluída, certo? Por isso é que a GESPISA solicitou a licença de operação e solicitou a outorga preventiva, que foi uma conversa que a GESPISA teve com o atual secretário Daniel, que na época era coordenador de outorgas, que a gente ficou definido pelo fato de não ter esgoto suficiente para lançar, para ser lançado no córrego, que o esgoto que a GESPISA opera hoje, ele não é lançado no açúdio, ele é lançado no córrego, que foi justamente aquele estudo que você solicitou. Certo? Aí a gente solicitou a outorga preventiva, mas ele não é lançado no açúdio, ele é lançado em córrego e no estudo de autodecuração que você solicitou, quando a gente fez o pedido, ele está indicando aonde é que é. Certo? E aí, quando a gente mandou para você, quando a gente fez a solicitação da outorga, a gente fez uma atualização, na verdade, a gente não fez uma atualização, a gente fez o estudo e no estudo a gente fez umas considerações do que poderia acontecer, tipo assim, a atualização, vamos, numa mini atualização do projeto, só que dentro do estudo de autodecuração, que era a população, a população real, atendida hoje, essa população com a segunda e a terceira etapa que o sistema viesse a atender daqui a 20 anos, certo? Mas o projeto, ele não é da justiça, ele é da autodecura. O que é essa primeira e segunda etapa que você está falando? Contextualize a gente um pouquinho, por favor. Porque foi executado, o sistema, ele vai ser executado por etapas, então agora foi executado a primeira, está faltando a segunda e a terceira etapa do sistema. A primeira é o que a gente está operando agora, que tem duas elevatórias, só são 82 ligações, não tem mais do que isso, só são apenas 82 ligações. E a segunda e a terceira é o que está sendo, é o que é para ser, para o município ainda ser, executar ainda quando, quando for definida, resolvida essa questão e do que está faltando. Então, a segunda e terceira etapa que você fala é incentivo da prefeitura à população local fazer a ligação na rede de coletora de esgoto para tornar o sistema realmente funcional? Ainda falta ser colocado, ainda falta ser feito mais elevatórios, mais redes, porque o que tem lá hoje só contempla essas ativas, o que está instalado hoje lá no município só contempla essas duas ligações, essas 82, e pode ser que tenha realmente mais outras redes de esgoto instaladas, só que elas não estão interligadas, porque ainda, por exemplo, eu lembro que em 2019 a gente teve com o município, ainda não era a atual gestão, era uma outra gestão, e ficou certo da gente ajudar o município, o município ia arrumar o maquinário e a gente ia mandar os tubos, ia mandar o pessoal para poder fazer umas interligações, para aumentar o número de ligações, a gente teve com o município isso em novembro de 2019, aí ficou certo para início de 2020, só que veio pandemia, aí acabou depois vendo mudança às eleições, mudou a gestão, e essa rede nunca foi, nunca foi, nunca houve, aliás, nunca houve esse trabalho para poder haver a interligação dessas redes, e aí se houvesse essa interligação, o número de ligações e as pessoas que iam ser contempladas, elas iam aumentar. Tá certo, obrigado, Leandro. Deixa eu falar um pouco aqui também sobre esses probleminhas aí do saneamento de Paulistana. Marcos, é porque o Francielson levantou a mão antes, só um instantinho, o Fernando também tinha começado a falar e eu passo a palavra e depois passo para você. Francielson. Não, só complementando aqui, Cristiano, a fala da Eliana, no que diz respeito à distância, a gente tem em Paulistana, e você questionou, a questão de uma fonte mais segura, de captação, a gente tem a poça do Marroá, que fica na cidade de Patos, no Piauí, aproximadamente 55 quilômetros entre Paulistana e Patos, só que já combina entre Paulistana e Patos, aí ele ficou de 30 e poucos quilômetros, 35, 36, já recebe essa água de Patos, não sei a capacidade dessa adutora que vem até Jacobina, se ela se comportaria que fosse estendida até Paulistana, ela já existe, entre Patos, Jacobina já recebe essa água de Patos e Simões também, outras cidades, Simões, Caridade, Curral Novo, são outras cidades, me corrija, não sei se Curral Novo, mas Caridade e Simões eu tenho certeza que recebe água de Patos e fica uma distância um pouco maior que Paulistana, então acho que assim, caso chegue o momento de ter uma inviabilidade da captação de água do Engazeiras, eu acho que não teria outra saída a não ser fazer uma captação em uma barragem de Marguazzo, tanto que lá a cidade fica ajusante do açude e a gente não teria esse problema da cidade crescer a ponto de jogar esgoto na barragem, desde que fosse também, digamos assim, preservados os entornos, não fossem concebidas autorizações para construções grandiosas e pudessem ser fonte de poluição nas margens desse açude, mas seria uma fonte mais segura, seria parte. Certo, assim, eu levantei essa hipótese, obviamente que ela, certamente, ela não é, ela não isenta a prefeitura de cuidar do esgoto e nem de nós todos cuidar do reservatório para ele ter uma água com qualidade, independente da água ser retirada de lá ou não para você ser a população da cidade, das duas cidades, né? É só para ver se, de repente, a indanição da prefeitura é tão grande que, às vezes, você tem que fazer uma obra absurdamente cara dessa, né? Que um adutor desse tamanho não é barato e, obviamente, para fazer tem que ter viabilidade hídrica, né? No outro manancial. Só levantei como uma primeira hipótese, né? Sabendo o custo disso. Fernando, você tinha conversado a falar aquela hora? Você pode... Você ainda quer falar? É, eu... Eu falarei na relocação do ponto de captação de água. Eu... Pode mudar, mas a água é a mesma. A qualidade da água é a mesma. É, os contratos... Pode estar mais feia naquele ponto. Pode estar mais feia naquele ponto, mas os coliformes e toda a imundície e sujeito está diluído no reservatório inteiro e parado, né? Exatamente. Talvez esteja um pouquinho mais concentrada no tal do ponto e visualmente, né? Mais estranho, né? Fica mais próximo, né? Fica mais próximo. Cristiano, lá, quem for ao local e observar vai ver que a concentração no local onde as bombas estão catando atualmente ela é muito grande. A coloração da água é meio acinzentada e você tem submerso lá que já é uma área rasa, uma grande quantidade de plantas aquáticas atestando ali que há uma grande concentração de matéria orgânica, a concentração absurda. E a gente sabe que o custo de tratar uma água menos poluída é um custo muito menor, quanto mais concentração de poluíde, mais caro. Além de que a garantia de que aquela água vai estar em bom estado é mais difícil também. Quanto menor é a concentração e o reservatório é grande, tem alguns pontos lá que ficam distantes de onde o esgoto entra no açude. Então, certamente, o custo da extensão desses canos para captar essa água é irrisório em relação ao benefício que isso poderia proporcionar de forma temporária. Isso seria um paliativo, não é a solução. Quero ressaltar isso aqui. Tá. Só um instante, Lucas. Eu vou passar para o Marcos agora e vou aproveitar e só dar uma recapitulada e, mais uma vez, reforçar. A ideia nossa, Marcos, não é te aquar no canto da parede, é que você colha todos os argumentos aqui, filtre os excessos e converse com muita franqueza com a administração atual que você faz parte dela para tentar achar um caminho para isso. Porque a gente já discutiu algumas possibilidades remotas, mais caras e mais demoradas, que é a construção da outra adutora, buscando de outra reservatória que vai concorrer com outras cidades. talvez não seja possível captar água lá em função da demanda já instalada e se é no semiárido. Então, tem os mesmos riscos que tem de falta de água na época da escassez. Então, tem que ter um outro manancial seguro e o seguro está na porta de casa. A questão do projeto ser atualizado ou da sequência ainda com pouco recurso que tem com esse projeto que está aí, com esse recurso que está aí hoje disponível. Um outro ponto que ainda não falaram, mas à medida que a estação de tratamento de esgoto vai sendo subutilizada e ficando praticamente parada porque a proporção de esgoto coletado é muito pequena. Eu lembro que da última vez chegava em 10%. Se a população cresceu é menos que 10%, então, certamente. Então, também ela vai sucateando, vai degradando. A questão do lançamento de esgoto, o pouco esgoto que é tratado é lançado no local que não é nem vai ser no reservatório também da mesma forma pelos mesmos motivos que a gente não gostaria de que o esgoto caísse lá dentro. Está certo? A gente também colocou para a Prefeitura informar a gente sobre o avanço da questão do plano municipal, plano diretor do município que disciplina o uso do entorno do reservatório, que é um reservatório no período urbano. Também não teve nenhum avanço nessa questão até hoje para a gente. Está certo? E já falaram aí do cadastro que a Prefeitura ficou de fazer, nunca fez. O Denox tem um cadastro que a gente pode tentar aproveitar ele para fins de estudo, para marco regulatório. Então, é isso. Então, agora, Marcos, eu te passo a palavra para... Vou ver aí no que a gente consegue encaminhar de positivo nessa situação toda para a gente definir compromissos ou atualizar os compromissos para o próximo período, Marcos. mas com muita vontade mesmo de resolver. Então, assim, eu também, pessoalmente, particularmente falando, eu acredito que não tem ninguém que queira mais do que eu ver essa cidade de Paulistana, que é a cidade que a gente vive, a cidade que a gente mora, sem jogar esgoto dentro do... do nosso açude aqui, que é o Engazeiras. Eu só estou, assim, explanando o nosso lado aqui, o lado da prefeitura. Não sei se você está me entendendo, entendeu? Mas, assim, é claro que, de toda forma, eu quero buscar uma solução para o problema daqui. agora, assim, é uma situação... Quando eu falo que é uma situação complexa, eu vou te explicar um pouco mais sobre a obra. É o seguinte, essa obra aqui, ela é uma obra feita pela FUNASA, em parceria da prefeitura com a FUNASA. Então, o recurso vem direto pela FUNASA. Aí, o que é que acontece? Sendo um pouco realista aqui, digamos, alguns prefeitos aqui da região não gostam de obra pela FUNASA. não me pergunte porquê, mas essa é a questão, um dos problemas, certo? A primeira etapa, ela foi concluída, e a segunda etapa, ela foi iniciada, certo? A primeira etapa, inclusive, ela foi recebida pela GESPISA, e é essa parte aí que a Eliana, né? A Eliana falou que já está funcionando. Inclusive, ela não está sendo lançada dentro do... Reservatório? ...da Lagoa de Tratamento, porque o volume é muito pequeno, certo? Certo. Inclusive, no projeto inicial, estava previsto para ter duas Lagoas de Tratamento. mas essa Lagoa que está executada, porque a segunda não está executada ainda, provavelmente, essa Lagoa que está executada, ela já seria suficiente para tratar toda a água aqui de Paulistano. Então, assim, uma das coisas que pode ser modificada com relação ao projeto dela. Tem outra área aqui de Paulistano que foi executada pela empresa que fica do outro lado da cidade. Essa parte aí está executada toda a rede, porque foi justamente o que a construtora quis executar primeiro, que era a parte melhor da obra. Ela foi executada em muitos metros de rede, porém, não foi executada a estação elevatória. E essa, toda essa, essa água dessa rede aí, ela não tem como ser conduzida até a estação de tratamento. Com relação ao Plano Municipal de Saneamento Básico, ele está praticamente concluído. Foi feito justamente a Funasa, ela ofereceu esse plano de tratamento, esse plano de saneamento para uns 100 municípios aqui do Piauí. Aí, inclusive, Paulistano foi um dos que foi contemplado. E ele foi concluído e com relação ao Plano Diretor, ele está em fase de conclusão agora. está sendo finalizado. Plano Diretor ou Plano de Saneamento que você está dizendo? Isso, o Plano Municipal de Saneamento Básico, ele foi concluído. E o Plano Diretor que você falou? Isso, agora o Plano Diretor, ele está em fase de finalização. Foi contratado outro, então? Isso, é outra empresa. Eu queria, Marcos, que você listasse para mim um grupo de, uma lista de, fizesse para mim uma lista de compromisso da prefeitura para a gente cobrar isso e colocar no termo de alocação de água, está certo? Então, você já me falou um primeiro aí, que é a questão do Plano Diretor. Diretor Municipal. Isso. Qual o prazo que a gente poderia colocar para vocês apresentarem para a gente esse plano? Coloca aí, acredito que até dezembro, mais ou menos, que ele está pronto. Certo. O Plano Municipal de Saneamento. Esse aí está pronto. Então, pronto. vocês poderiam passar ele para a gente? Eu vou localizar ele aqui para a gente encaminhar. Tá. Não sei se é agora ou não, tá? Mas se ele está pronto é só para listar aqui. O projeto, atualização do projeto de saneamento. eu não tenho nem como te dar um prazo, cara, sem falar com o prefeito. Eu sei, mas está no zero, não é isso? Vai começar. É. Não é isso? Imagina que você conversa com ele hoje. Eu queria dizer para a turma que, quando for no final do ano, nós estamos com o projeto pronto, porque não depende de mim. Só para entender, Marcos, é você que faria o projeto? Não, a prefeitura teria que contratar uma empresa. Tá. Então, vamos colocar uma situação aqui, para elaborar o termo de referência para contratar o projeto, você acha que demora quanto tempo? Uns três meses? Ou menos? Eu acho que mais. Mais? Só para elaborar o termo de referência? Não estou falando para contratar, não, só para especificar. Coloca aí uns três meses, então. Tá. aí depois disso tem a licitação, né? É, mas não tem dinheiro, né? Eu sei, mas tem que ter, a gente está construindo um cronograma aqui. É, licitação, aí depois de licitação, contratação e obra, né? Isso. Então, vou fazer o seguinte, eu, eu, eu vou colocar aqui um prazo de 30 dias para vocês apresentarem para a gente um cronograma, desde a especificação até a conclusão da obra. Tá certo? Vocês apresentarem para a gente, faz essa avaliação, conversa com o prefeito. Um cronograma de quê? Um cronograma geral. Desde a especificação, começando, você tem a conversa hoje com o prefeito e ele vai te dizer, ó, começa então a cuidar da especificação do projeto, do projeto, como é que chama? Do tempo de referência para a contratação, né? Aí isso vai demorar aí três meses, aí depois tem um, a questão da licitação, né? Obviamente tem que ir atrás do dinheiro, né? Ou que seja funaz, ou que seja, quem quer que seja, né? O prazo. Mas a prefeitura precisa ter um plano, o que a gente está querendo é que a prefeitura apresente para a gente é um plano na área de saneamento. Certo. Plano de saneamento básico, honestamente, eu não conheço, não sei nem para que que serve, né? Assim, não é que não sei para que que serve, é um papel, é um documento, né? Se ele virar obra, ótimo, se ele não virar obra, não vale nada, entendeu? Então, eu estou querendo um plano de saneamento. É basicamente isso aí, só são diretrizes, não é nada. Pois é, então. aí só que a partir das diretrizes que ele dá é que você vai fazer o seu projeto, não é isso? Então, então ele já serve pelo menos para isso. Então, agora esse cronograma da prefeitura para apresentar para a gente com prazo final, horizonte final, independente de terminar no mandato do prefeito ou não, tá? Eu sei que é difícil de fazer, né? Mas pelo menos o planejamento vocês têm que sentar junto lá e fazer. Você, ele, se tem outra secretaria diretamente envolvida, né? Fazer esse plano aí. A GESPIS, eu tenho certeza que ela se disporia a sentar com vocês para apoiar nesse planejamento? Não poderia, Eliana? A definição desse cronograma, pelo menos? O que a prefeitura precisar da GESPISA, a gente está à disposição para ajudar, que a gente já ofereceu, inclusive, ajuda, não só uma, como duas, como várias vezes. Toda vez que a gente conversa com a prefeitura, a gente sempre diz que está à disposição para ajudar no que for preciso, porque também é do nosso interesse que esse sistema seja concluído. Então, a gente está à disposição do que for preciso. E aí, Marcos, então, a experiência, como a GESPISA cuida só disso? se a GESPISA pudesse, porque, assim, eu não faço esse tipo de projeto, eu não faço. Se a GESPISA pudesse entrar com o corpo técnico dela aí na parte de projeto para firmar essa parceria com a gente, já ajudava, não é? Aí, Eliana, a GESPISA tem um corpo para fazer os próprios projetos ou é sempre contratado alguém de fora para fazer, quando é o caso? Porque, assim, na verdade, os nossos sistemas de esgotamento sanitário, eles não são concluídos diretamente pela GESPISA, eles são feitos ou pelo governo de estado, ou a gente, ou a gente, por exemplo, recebe de algum município, mas a gente tem corpo técnico, sim, capacitado para elaborar projeto, com toda certeza. E poderia disponibilizar esse pessoal para fazer essa parte mais técnica e específica para a prefeitura? Bom, aí eu tenho que conversar aqui com o diretor para ele poder dizer se ele tem como disponibilizar alguém nesse momento para poder ajudar, mas, assim, eu posso já ver com ele aqui e eu te dou já uma resposta daqui para amanhã, eu já te respondo isso. Tá, mas, de qualquer forma, algum tipo de apoio técnico para a GESPISA, dependendo dessa conversa, a GESPISA poderia dar? Sim, com certeza. Para especificar, para especificar para a futura contratação, não é isso? Pronto. Pode sim. E aí, Marcos, tendo esse projeto na mão, que seja por emenda parlamentar, que seja uma fração de elaboração do projeto, ainda que não consiga implementar ele 100% de uma hora para outra, numa única obra, numa única contratação, que seja com o recurso da FUNASA, ou do governo do Estado, ou com algum recurso em caixa da prefeitura, se a cidade está crescendo, deve estar arrecadando dinheiro. E aí, não está gastando com outra coisa? Então, o projeto é fundamental. Se o projeto que vocês julgaram que ele não está bom, que precisa ser atualizado, e, de fato, deve ter problemas, que foi feito lá atrás, com outras concepções, então, ele tem que atualizar. Ele precisa ser atualizado. Só um instante, Fernando, vamos terminar a conversa aqui primeiro. Só um instante. Ele tem um novo que está elaborado, então, precisa realmente ser atualizado. Algumas modificações precisam ser feitas. Certo. O Marcos estava falando? Eu ia falar, mas o crédito eu já esqueci o que era. Muita pressão, né? Certeza. Tá, Marcos. Mas, assim, a ideia não é massacrar ninguém. Nem o prefeito, nem você, nem ninguém. Mas só que alguma atitude tem que ser tomada, sabe? Então, a gente quer exatamente induzir que o município tome as iniciativas que deveria ter tomado ou ter dado sequência. Nunca é tarde para começar. Certeza. E nunca pode deixar para amanhã que pode começar hoje. eu acredito que se a gente eu acredito que se a gente conseguir implementar o projeto, fazer ele, já é um bom começo, né? Se atualizar esse projeto já é um bom começo para conseguir resolver o problema. Fernando, pode falar. Só lembrando que o projeto se faz necessário como um dos primeiros passos porque tem que se chegar ao custo para poder apresentar o poder público a quem vai ajudar a movimentar esses recursos para a implantação desse sistema. Certo. Tem a definição do custo da obra que não se pode não se pode mover em uma ação política, né? Que é necessário. Exatamente. Aí, Marcos e Eliana, né? Vocês, quando estiver idealizando esse projeto e especificando, seria interessante, já que o recurso para fazer tudo sempre é difícil, né? Tem que pensar sempre em fazer por módulo, né? De forma que se execute um bairro, por exemplo, e ele já consiga ser conduzido para a estação de tratamento de esgoto, sabe? E à medida que for fazer uma rua a mais, um módulo a mais, né? De forma que você não comece lá da última casa mais longe da estação de esgoto, mas dos pontos mais próximos, né? E que ela já seja dimensionada para coletar todo o esgoto da cidade, né? De forma que você consiga executar isso por módulo, né? Porque, às vezes, você não consegue orçamento para fazer 100%, mas você consegue para fazer uma etapa do processo, né? Obviamente, adequando a estação de tratamento e os pontos mais próximos, principalmente, priorizando aqueles bairros que estão e as ruas que estão com grande risco e chance do esgoto correr para dentro do lago, entendeu? Como a Eliana falou aí, essa questão da autógrafa aí para lançar, porque, assim, para o sistema funcionar a estação de tratamento, ela depende do volume de água muito grande, muito grande mesmo. Então, é o seguinte, vamos supor, a gente conseguiu executar a coleta aqui de um bairro todinho aqui e a gente pode, nem que não seja suficiente, digamos, para jogar ainda dentro da lagoa, mas a gente já tirando de dentro do assunto já é alguma coisa, eu acho. Ótimo, exatamente. Enquanto, por exemplo, você exerce uma quantidade que dê um volume funcional para o sistema começar a funcionar, né? Certo. No caso, a estação. Tá. Marcos, nós já falamos então do plano diretor municipal, do plano de saneamento básico, da atualização do projeto de saneamento e da apresentação desse, dentro desse, essa questão da atualização do projeto, estaria dentro do cronograma, tá certo? que a prefeitura apresentaria para a gente, mas o cronograma não é difícil elaborar, é só listar as etapas, definir um prazo razoável para o cumprimento de cada uma delas e, obviamente, é um planejamento, né? Se conseguir o recurso no momento que chegar a hora de licitar, por exemplo, ótimo, a obra vai seguir o cronograma, se não conseguir, a gente vai entender que vai ficar um tempo parado ali até o dinheiro aparecer, né? de alguma forma, né? Que esse dinheiro está aí, circulando por aí afora, né? Dinheiro público rodando para lá e para cá, então, tem que dar um jeito de jogar o laço nele e puxar para a paulistana, sabe? E garra firme para fazer essa situação ser resolvida, sabe? Bom, então, dando sequência, pessoal, nós já discutimos, acho que razoavelmente bem essa questão, que o mais importante agora são as ações, né? O que fazer? Não discutir o que deixou de ser feito e tal. É pensar, mais proativamente do que fazer daqui para frente. Outra coisa que tinha sido colocada, mas a GESPIS informou para a gente, se tinha, mas a prefeitura também deveria ter se manifestado, se tinha algum plano de anexar ao sistema de captação e abastecimento público alguma outra comunidade fora da área urbana da cidade. Você sabe, Marcos, de alguma coisa nesse sentido? Sei não. Não, né? Então, não tem esse plano, não, né? Então, essa atividade, vou até tirar ela da lista de atividade daí para frente, tá? Aí, Fernando, eu não sei se foi você ou se foi o Francisco, em relação aos tanques e rede dentro do reservatório, foi informado que os pescicultores não são autorizados, nenhum deles tem autorização de denox, né? O pessoal que cria peixe em tanque e rede, né? Que eles foram notificados, que boa parte deles já tinha saído, né? e que os persistentes poderão sofrer ação judicial. É o que eu anotei aqui, está no boletim acompanhando. Deve ter uns dias, mais ou menos, um antigo, eu tinha um contato de uma pessoa da Associação de Criação de Peixe aí do lago, ele me ligou falando que eu estava querendo falar com ele e estava falando não, não te procurei especificamente, eu sempre mando os convites, né? Que eu tenho no meu contato aqui para participar das reuniões de alocação. Aí ele falou que nem está trabalhando mais com isso, saiu, né? Estava trabalhando fora da cidade e aí ele me disse que tinha poucas gaiolas hoje no reservatório, né? Marcos, você que é do município, né? E mais os professores aí do instituto, vocês têm um levantamento atualizado ou pelo menos uma noção de quantas gaiolas e quantas pessoas criam peixe em tanque rede no reservatório? Eu não tenho, não. Não? Os professores têm? O Claudio, o Anselso? Nessa visita que vocês fizeram no Lago Recente? Nessa visita, a gente não chegou a fazer esse levantamento, mas eu posso estar vendo com o pessoal ligado ao setor de agropecuária. Eles prestavam algum tipo de assessoria, fazer alguma atividade com os meninos e lá de campo, né? Na área de piscultura, acredito que ele pode ter essa informação. É que, porque é o seguinte, é, obviamente, se esgoto é problema, criação de peixe também é problema quando você usa o reservatório para o abastecimento público, né? Ele não tem renovação contínua da água, né? A qualidade da água vai sempre ficar comprometida porque tem as fezes dos peixes, o resto de ração, né? Isso tudo vai comprometendo. E o próprio pessoal falou que está tão cara a ração que o desistimulo não é porque o Denox notificou ou porque eles não têm autorização legal. Porque quando o negócio é bom de dar dinheiro, é igual droga, é tráfico, né? As pessoas fazem assim mesmo, dependendo da lei, né? Só que, então, é uma coisa que certamente também vai ser banida do reservatório a partir de um marco regulatório, né? Porque ele vai comprometer a qualidade da água para o reservatório, que tem uma principal finalidade, abastecimento público. Então, eu só queria ter uma avaliação da evolução disso, né? A gente não quer chegar lá e deixar as pessoas sem a possibilidade de renda delas, mas ali não é o caso, não é o lugar. E isso é um problema, né? E para estar ali dentro do reservatório tem que ter regularização, né? Eles teriam que pedir ao Ministério da Pesca, aí depois do Ministério da Pesca, depois de analisar o projeto e encaminha para a Ana conceder a otorga, né? Que é uma atividade otorgável também, né? O uso otorgável do reservatório. Mas, de antemão, eu digo que a previsão é de que ele seja, não seja permitido esse tipo de criatório. Exceto a pesca artesanal, né? Aquela que se pesca lá com vara, com... Não sei qual tipo de pesca que se tem particularizado, mas com a pesca do peixe que se desenvolve naturalmente ali dentro do lago. Marcos, você está querendo falar alguma coisa? Não. Não? Então tá. O Fernando, em relação a essa notificação, vocês conseguiram falar com cada um deles, com cada um dos proprietários das gaiolas? Não. Das gaiolas, eu não sei. Das gaiolas, eu não participei dessa... Eu... A minha participação foi restrita aos imóveis que estavam sendo construídos, que foram construídos. Entendi. Nesse tempo, nesse tempo, não tinha gaiola ainda. Tá. Nesse caso que você está dizendo, como o Francisco me informou, então, alguma medida teve também nesse sentido, né? Do pessoal ali do... É, eu estou até anotando aqui para conversar com ele. Se tem alguma novidade a respeito, se teve alguma sequência, né? Se os que ainda continuam lá dentro, que for saindo por outros motivos, ou talvez até pela própria notificação do Danox, porque notificação do Danox já fez várias para o pessoal do entorno, aí, né? E não resolveu, né? Ou seja, enquanto a coisa não engrossa mais, aí a coisa não é resolvida, né? Não é resolvida. Mas a coisa não foi resolvida por culpa do próprio Danox, que não deu condições para a gente conseguir o trabalho da comissão. Tá. Marcos, no plano diretor, toda a orla do reservatório está sendo considerada como o perímetro urbano ou não? Sim. Perímetro urbano. Tudo bem. Tá. Então, é muito importante vocês encaminharem para a gente ter esse plano diretor. Você falou que ele está em vias de ser finalizado ou já foi finalizado a falta de aprovação pela Câmara? Falta... Está em fase de finalização. Tá. Beleza. Você falou de dezembro, não é isso? Isso. Mas na hora que estiver pronto, eu vou te encaminhar, viu? Não, nós vamos colocar isso aqui como exigência nossa, para vocês encaminharem para a gente, no prazo de até dezembro aí. Aprovado ou não pela Câmara, tá? Para a gente ter conhecimento dele, o que vocês consideraram no plano. A gente tinha se disposto lá tempos atrás de dar alguma orientação, sabe, para pensar na questão do recurso hídrico, apoiar a prefeitura tecnicamente no que deveria constar dentro do projeto, sabe, do plano diretor, para a gente ter essa visão de gestor de recurso dentro dele também, sabe? Que talvez, eu não sei se vocês consideraram isso, né? Bom, mas vamos lá. Então, pessoal, nessa tela aí estão as pendências que a gente acabou de discutir, né? E agora é chegada a hora de ver a situação. Para o mês de maio, né, o estado hidrológico está verde. Se a gente fosse olhar hoje, ele estaria amarelo já, tá certo? Então, caminhando para para a situação de alerta, tá? E aí, o que acontece? Quando ele está no dia 30 de maio, a cota do reservatório era 343,19, com volume acumulado de 12,3 hectômetros cúbicos, ou 12 milhões e 300 mil metros cúbicos de água acumulado, tá certo? Mas ainda estava no verde, tá? E aí, embora está aqui, constando o verde acima de 12,5, é porque 12,5 é no final de abril, que é quando termina o período úmido específico aí da localidade, tá certo? O período úmido seria de janeiro a abril, quatro meses e oito meses de período de estiagem. Por que a gente define assim? Porque 90% da chuva da região, ela se concentra nesse período historicamente, de janeiro até abril, tá? Só que, só que naquele gráfico, né, a gente vai mostrando, ele vai decaindo, o estado hidrológico verde vai decaindo ao longo do tempo, né? Então, no mês de, maio, né, embora estivesse abaixo desse 12,50, ele tá no verde ainda aqui, tá certo? Bom, então, nesse estado hidrológico verde, o abastecimento público tem outorga para 40 litros por segundo, só que a média de captação não passa de 30, como a gente mostrou agora há pouco, tá certo? Não chega a 30, tá? Mas aí, nessa condição, e como é prioritário em lei, o abastecimento é 100% garantido nessa situação, nessa condição. E os demais, os do reservatório, tem uma cota de 30 litros por segundo, estimado, tá certo? Que deve ser o que deve constar no marco regulatório, porque acima desses 70 litros por segundo, ultrapassa a capacidade de regularização do reservatório. Então, o volume otorgável seria aí, ao todo, 70, tá? E nós vimos que está tendo um consumo maior do que 30, né? A gente acabou de constatar ali agora e pelo depoimento de vocês aí, está tendo muito mais captação irregular do que a gente imaginava, né? Se o abastecimento público está 10, 10, 12 litros por segundo abaixo, né? E 30 foi a reserva para os outros usos, então, quer dizer que eles estão consumindo ali uns 35, 40 litros por segundo. Tá? Então, aí eu fiz dois cenários, tá? Esse, considerando a demanda plena do abastecimento público, mais os 30 do entorno, totalizando 70, e o outro mais realista, Considerando 30 litros por segundo para o abastecimento das duas cidades e mais os outros 30 dos demais usos do entorno do reservatório, que inclui irrigação, lazer, irrigação de chácaras, né? Gramado, tanque, criação de tanque, rede, escavar, tanque escavado, gado e outros usos, tá? Uso residencial para outras sinalidades, tá? E aí, então, esse mesmo quadro está replicado aí e nessa linha, nesse gráfico, eu representei aqui essa linha laranja, não sei se estão conseguindo ver aí, representa o segundo cenário, com 60 litros por segundo, né? Partindo de 12,3 no final de maio, né? Aí, à medida que vai avançando o tempo, né? No final de abril do ano que vem, quando termina o nosso período úmido, o reservatório teria, nessa condição, com 60 litros por segundo, 4,52 hectômes cúbicos. Se for com a demanda de 70, teria 4,83. No mês de maio, né? Que a gente tem feito nossas reuniões em junho, né? Ano passado foi em julho, teria um pouquinho menos, né? 4,17, com a demanda plena de 70 litros por segundo e 3,96, quase 4 milhões de metros cúbicos, né? No cenário aí com 70 litros por segundo, tá certo? Como nós vamos ter a nossa segunda reunião, que sexta-feira, quinta-feira é feriado, sexta-feira no Piauí, pelo menos tinha sido informado para a gente, que seria ponto facultativo, e hoje foi publicado que aqui também em Brasília vai ser para nós aqui como servidores federais, então a gente resolveu antecipar a decisão do cenário para hoje, tá certo? E também celebrar o nosso tempo de alocação hoje também, em vez de fazer em duas etapas como a gente fez no ano passado. No ano passado, ano retrasado. Tá certo? Então eu coloco para vocês aí, abre a discussão, né? A GESPISA principalmente, né? Eu acho que não tem nenhum outro usuário do entorno, para falar a respeito dessas propostas de cenário, né? Qual que seria razoável? Só para a toa, por favor? Cristiano, eu creio que deixa a primeira. É o primeiro cenário, não é não? Com 70? Mas vocês têm captado só 30, meias de 30? A gente fica com medo assim, de deixar, e aí, por exemplo, esse ano a demanda aumentar, mas tudo bem, deixar a segunda, então, e aí se fosse a gente achar que precisa de uma demanda maior, a gente faz a solicitação para vocês, no caso para a China, para a Comar. Isso, que aí, se acontecer um mês ou outro, não tem problema, na média, fechando em 30, está ótimo. O máximo, em um ano inteiro, foi 28,8. Ainda sobrou ainda 100 metros cúbicos diários de média ainda, entendeu? Comparado com o dia máximo, o mês máximo da demanda, tá? O senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, a demanda total, quanto seria, então? Repete, Fernando, a sua pergunta. A demanda total, quanto seria? Seria 30 para a GESPISA, aí ela pode pegar até 40, tá certo? E 30 para os demais usos. Então, os outros usos têm que ficar limitados a esse tanto. Só que, qual que é a dificuldade de checar os demais usos? Que a gente não tem controle sobre eles, eles não têm outorga, a gente não sabe quem eles são, na prática, assim, formalmente, a gente não sabe quem eles são. eles não estão dentro do sistema, eles não pediram outorga. E outra coisa, ainda que tivessem pedido, eles não têm lá sistema de medição, de captação, como a GESPISA tem, como ela é obrigada a ter, entendeu? Porque a outorga dela já exige que ela tenha. E nas outorgas, acima de certo limite, nós vamos colocar obrigatoriedade também para os usuários do entorno, entendeu? De fazer essa captação com hidrômetro, com medição, tá certo? Então, seria no total 60, se a GESPISA entender que 30 está razoável, apesar de... E outra coisa, gente, o termo de alocação de água, ele é sujeito a alterações, né? A comissão de alocação de água, que nós vamos atualizar os membros dela, a composição dela daqui a pouco, ela pode se reunir e propor alteração para a Ana, tá? Aí a gente analisa aquilo que for razoável numa situação dessa, como a Eliana falou. A demanda cresce, né? De uma hora para a outra. O povo começa a acreditar que a água é de boa qualidade. Então, a obra leva aí mais, sei lá, duas mil pessoas para morar na cidade. E aí a demanda aumenta, tá? Então, aí a gente acha isso razoável, tendo água no reservatório, a gente autoriza e autoriza a alteração do termo, faz um aditivo. Tá ok? Aham. Bem. Agora, esses limites aí serão os limites que provavelmente vão figurar dentro do marco regulatório. Ou seja, se chegar uma pessoa querendo se instalar depois de ter 70 litros por segundo comprometido, aí o TORG é negado por indisponibilidade hídrica. Ainda que tenha água no reservatório. Porque para a água estar disponível durante o ano inteiro, teve uma série de estudos hidrológicos que foram feitos para chegar nessa vazão aí. Tá certo? Aí, mas quando chegar a época da consulta pública, vocês vão poder opinar a respeito aí e fazer suas sugestões do marco regulatório como uma resolução que vai dessas diretrizes mais duradouras e trazer determinações mais perenes do que o que a gente faz anualmente aqui na alocação de água. Inclusive, vai trazer orientações para a própria alocação de água. Então, podemos zerar o cenário 2, então, Eliana, como certo? Não ouvi. Pode ser, pode deixar o 2. Ok, então. Aí, pessoal, eu falei do marco regulatório. Só para dar uma passada rápida, né? Nos limites do estudo que a gente fez até agora, o estadológico verde seria os volumes acima de 12,5 hectômetros, de um total de 16 e pouco de capacidade do reservatório. Então, quando ele estivesse na cota 3,4,3 até a cota máxima, ele estaria no estadológico verde, né? Em que 40%, 40 litros por segundo, né? Para abastecimento público seriam destinados e 30% para demais usos no reservatório, tá? Então, não teria restrição nessa condição. Se ele estiver no vermelho, que é a situação extrema, né? Seria quando ele estiver com volume acumulado menor que 8 milhões de metros públicos, ou seja, abaixo da cota, da cota 3,4,2, né? 342,1 metro para baixo, aí o abastecimento público pode, seria reduzido a 30 litros por segundo, que por um acaso a demanda instalada e aprovada hoje, né? Que corresponde à redução de 25%, ou seja, seria autorizado, permitido captar 75%, ou seja, até o próprio uso do abastecimento público, que é prioritário por lei, teria que estar submetido a uma redução, né? Se tivesse os 40 litros por segundo instalado, ou seja, racionamento, né? Na cidade. E os demais usos zero, porque não são prioritários, a vazão para dar conta de atender a cidade teria que zerar os outros usos que são menos prioritários do que o abastecimento público, tá certo? A não ser que um plano de bacia, né? determine que outra atividade tem alguma prioridade em relação a outras. Por exemplo, se irrigação tivesse prioridade em relação à criação de peixe em tanque escavado, ou peixe tivesse prioridade em relação à irrigação e vice-versa. Tá certo? E aí, no amarelo, é exatamente a situação intermediária, né? Pode ser 100% autorizado, ou pode ter uma redução de 25%, autorizando 75% no caso do abastecimento público, né? E aqui no amarelo vai de 0 a 100, né? Então, se, dependendo da situação, da condição, né? Se você tiver mais para o vermelho do que para o verde, a tendência é suspender os demais usos, ou reduzir o tempo de funcionamento ou a vazão de 30%, por exemplo, para 10%, para 15%, entendeu? Lito por segundo para 5%, dependendo da situação, tá? Então tá, aí como eu falei com vocês, hoje a gente vai atualizar a comissão de acompanhamento e alocação de água que tem essas atribuições, né? Que é receber, avaliar e difundir os boletins de acompanhamento e alocação, ou seja, vocês da prefeitura, da GESPISA, basicamente são essas duas representações, mas a Semário e o Denox, né? Deve receber esse boletim de caminho, analisar, discutir e tomar as medidas, porque ele aponta ali os prazos, ele aponta ali se a situação está em dia ou se está atrasada, entendeu? Se tem alguma evolução, alguma informação para ser divulgada entre as partes, tá? Depois, acompanhar e cobrar o cumprimento desse compromisso para efetivação da alocação e propor a alocação a partir do final da estiagem ou em situação excepcional como a Eliana falou e agora, se a demanda crescer de uma hora para outra, por exemplo, uma outra cidade, por exemplo, precisar de pegar água do reservatório emergencialmente ou se, por exemplo, a Transnordestina resolver pedir e propor comissão para pegar uma parte dessa água para ela usar na obra, aí isso tem que ser autorizado pela ANA e proposto pela comissão. A comissão analisa e propõe para a ANA, tá certo? E, por fim, nós vamos tratar do termo de alocação de água. Agora, pessoal, eu vou só fazer um intervalo só para eu ir no banheiro rapidinho e tomar água e aí a gente vai agora escrever a respeito do termo de alocação de água, tá certo? Nós vamos preencher o texto aqui agora, atualizar ele que eu já deixei ele pré-preenchido. Acho que com uns 15 minutos a gente termina. de alocação de água de água Eu vou compartilhar com vocês agora o documento do termo de alocação de água. Então é isso. Eu estou estranhando que os vereadores que sempre participam da reunião não participaram, responderam alguma mensagem cedo. Mas vamos lá. Bom, pessoal, então vou fazer a leitura breve. Termo de alocação de água 2022-2023, Sistema Hídrico em Gazeiras, Bacia Hidrográfica dos Rios Canindé e Piauí. Objetivo, alocação de água do Sistema Hídrico formado pelo Reservatório em Gazeiras. Vigência, junho de 2022 a maio de 2023. Reunião realizada em 14 de junho de 2022 por teleconferência, conforme a metodologia definida na nota técnica número 11-2020-COMAR-SRE. Essa nota técnica, ela definiu essa sistemática de reunião que a gente está fazendo, está certo? Que a gente começou desde 2020 por causa da pandemia e continua usando essa metodologia. Espero que ano que vem a gente chegue aí para pegar esse reservatório limpinho e fazer reunião presencial comendo peixe pescado aí, e tomando água tratada da jespisa, para matar sede. Sem medo. Então, a pauta da reunião seria a alocação de água 2021-2022, que a gente discutiu agora, os compromissos e ações, as pendências. Item 2, alocação de água 2022-2023, que a gente acabou de aprovar o cenário com 60 litros por segundo. O item 3, ações para efetivar a alocação de água, com destaque com o marco regulatório, que a gente comentou a respeito, mas nós vamos ter a oportunidade de discutir isso em reuniões específicas para tratar, na época da consulta pública. Depois, nós vamos atualizar a configuração da comissão de acompanhamento da alocação. E, por fim, o que a gente está fazendo agora, que é o termo de alocação de água. Conforme eu falei, a cota e o volume do reservatório em gazeiros em 31 de maio de 2022 é 343,19 metros, com volume acumulado de 12,30 hectones cúbicos, que corresponde a 73,79% da capacidade total do reservatório. A alocação de água 2022-2023. Durante o período de vigência do termo, os usos de recursos desse sistema hídrico ficam limitados ou expressos na tabela 1. 30 litros por segundo para abastecimento público e 30 litros por segundo para os demais usos, totalizando 60 litros por segundo. As razões médias referem-se ao volume alocado no período de vigência desse termo de alocação, podendo ser ajustadas mensalmente para atender as demandas específicas ou sazonalidade dos usos. Ou seja, um mês a gestão pode captar 40 e no outro mês 20, por exemplo, na média vai dar os 30. Então, dependendo da demanda, que é um pouco maior em alguma época do ano, no mês mais quente ou mais seco, aí é normal que ultrapasse isso. O negócio é que, no final, atinja a média, a não ser que tenha aquela condição que a Eliana falou, que vai ter um crescimo de demanda, aí a gente faz uma revisão do termo. Alterações dos valores alocados poderão ser realizadas somente após o período de estiagem, desde que solicitadas pela Comissão de Acompanhamento da alocação devidamente aprovadas pela ANA. Se a gente tivesse, por exemplo, no estado vermelho, e estivesse lá com uma restrição de 25% da captação e choveu, o reservatório recuperou, então, a gente precisa esperar a reunião de alocação para ajustar a demanda. Basta fazer uma solicitação de revisão e encaminhar para cá que a gente analisa e autoriza alterar a captação. Mas não é o caso. Três, encaminhamento para efetivar a alocação de água. Os compromissos e ações para efetivação da alocação de água no sistema hídrico em gazeiras constam na tabela 2. Então, está aí, o item 1, o monitoramento e 1.1, medição das cotas de reservatório já é feita diariamente pelo leiturista pago pela ANA. Medição de volumes captados para Paulistana e Aquaman, também feito pela despesa mensalmente. Laudo sobre qualidade da água bruta e tratada também mensalmente enviado pela despesa. A gente vai manter esses três compromissos que estão funcionando e são importantes. A gente precisa controlar para saber como gerenciar o nosso saldo de água mês a mês. A questão do marco regulatório, previsão para 2022. Aí, a outorga preventiva para lançamento de efluentes na estação de tratamento de esgoto de Paulistana junto a Semar. Eliana, você falou e o Lucas também falou a respeito da análise do projeto. Isso já foi feito? Já foi feito algum pedido ou não? Bom, eu recebi um pedido do projeto atual ou passado. Eu não lembro quando foi que eu analisei esse projeto. Agora, eu lembro que eu já analisei o projeto de lançamento de efluentes de paulistana que era composto por lagoas de tratamento biológico, sistema de lagoas simples. Não lembro agora os termos técnicos da lagoa. Você lembra se foi emitido a outorga ou está em análise ou tem alguma pendência? Não foi emitido a outorga porque ficou em pendência um estudo que eu pedi sobre profundidade do lençol freático onde seria feito o lançamento dos efluentes que era no córrego próximo à cidade que daria no outro rio maior ali da região. O lançamento pelo menos não é feito no açude de onde é feita a captação do município. Só para reforçar fora do reservatório fora do reservatório. essa ênfase do que a gente conversou. Está certo? Aí eu não lembro quando foi a última vez que eu peguei nesse processo mas tinha ficado a pendência porque eu acho que o o lençol freático estava muito superficial porque o estudo foi feito no período das cheias esse tipo de coisa. Foi algum problema assim, sabe? Porque basicamente se configuraria como um lançamento em leito seco, sabe? Seria como se estivesse lançando esgoto diretamente no sol. Mesmo tratado ainda precisa ter umas algumas medidas de seguranças cabíveis como profundidade mínima do lençol freático ser de um metro e meio e outras coisas do tipo. Aí foi solicitado um estudo complementar quanto a isso mas eu acho que não teve complementação ainda. Se tiver... já não é respeito? Eu lembro que quando a gente mandou o estudo de alteração você analisou de uns novos pontos e a gente fez a análise desses novos pontos para você como complementação. sim, eu lembro que foi feito a complementação do estudo mas eu acredito que eu tenha pedido algum outro estudo complementar agora eu não lembro de cabeça eu tenho que pegar o número do processo para revisar o parecer revisar o estudo o que foi feito assim de cabeça eu não vou lembrar porque tem mais de ano que eu analisei esse processo. Tá eu vou pedir então para a Eliana para fazer contato com você depois Lucas para atualizar a gente a respeito disso tá certo Eliana e mandar isso no e-mail para a gente pode ser? Tá ótimo. Tá muito baixinho sua voz Eliana Eu vou para depois da reação não aí a gente eu mando a resposta no e-mail Ok mas manda por e-mail para ficar registrado tá ouvindo? Agora ouvi baixinho mas ouvi Outra coisa que é prevista também em termos de regularização seria a regularização dos usos do entorno no geral após a publicação do marco regulatório tá então a partir da hora que o marco regulatório definir se vai ser 30 se vai 40 ou 20 litro por segundo de vazão e se vai ter monitoramento ou não então esse pessoal deve buscar regularização mas não impede que eles já peçam desde já a outorga a pessoa individualmente que quiser fazer regularização da sua situação pode fazer né por exemplo por exemplo a gente falou no ano passado quem cria peixe e tem área irrigada consegue desconto de 90% na conta de energia se fizer o uso da água entre 9 e meia da noite e 6 da manhã e o pessoal não dá muita bola para isso aí na região vai pagar mais caro para irrigar durante o dia e não ter o benefício paga aí muito 9 vezes mais caro do que poderia gastar se tivesse irrigando à noite agora para isso tem que ter outorga né e a gente está aqui na ANA disposto a orientar só que nunca aparece nenhum usuário né então como é que a gente se dialoga com o pessoal né e era importante também gente que você fizesse um movimento no sentido de de divulgar para ter uma participação mais ativa da comunidade porque no dia que a população da cidade né souber o que acontece né como é que o município trata como é que os usuários né desrespeitam e usam e maltratam o reservatório eu tenho certeza que a população ia cobrar mais sabe e aí as medidas tinham acontecido já a vontade política tinha aparecido né senão não tem eleição né não tem o camarada não é eleito né bom vamos lá é outras ações né a gente já colocado e está mantendo aí informações sobre a execução do sistema de esgotamento sanitário paulistana né eu vou tirar a gespisa daqui porque quem está executando é a prefeitura né mensal até o fim das obras Marcos eu te pergunto a gente tira essa atividade e coloca o cronograma com o planejamento para vocês passarem para a gente já que pelo que eu entendi isso não vai ser retomado ou você acha que tem alguma chance da obra ser retomada no pé que está eu diria que a chance é 0,001 né a chance dela ser retomada porque assim vendo o que tem ocorrido da forma como a gente tem visto é só se for um projeto novo ninguém vai querer dar continuidade que já tem tá não não nem eu desejo atualização licitação está vendo, eu coloquei então cronograma para atualização, licitação execução e operação do sistema é uma planilhinha de Excel com cinco, seis linhas é coisa simples mas que reflitam o planejamento e essa conversa que você vai ter com o prefeito aí, tá bom? aí nós vamos colocar nós estamos em hoje, dia 14 de junho, podemos colocar até agosto? pode, rocha razoável, não tá? tá o plano diretor, você falou que ele está em fase final é é uma empresa que está elaborando, não é isso? isso ele vai ser submetido à consulta pública? já foi? como é que é o negócio? já ele está sendo executado eles estão chamando, né? a população para participar e antes de ser aprovado vai ser vai ser explanado lá na Câmara dos Vereadores, né? antes antes deles votar e vai sim ser submetido provavelmente vai ter consulta pública e as pessoas vão estar lá do projeto, né? antes de aprovar não entendi como é que é? meu celular tocou aqui aí complicou o negócio o correto está grande, né? então, eu entendi então, é o seguinte, Marcos eu vou manter essa atividade que é informações sobre o plano diretor do município mas eu gostaria que se ele já tiver uma versão finalizada que você encaminhasse ele para a gente também pronto na hora que estiver no ponto eu já vou te encaminhar eu vou colocar aqui cronograma e informações sobre o plano diretor plano diretor então, você tinha uma versão que já está em análise pelo menos para a gente dar uma olhada nela que de repente se alguma coisa a gente perceber que está faltando entendeu? que a gente possa contribuir por aí, Lenta entendeu? eu vou te encaminhar para aí para tu dar uma contribuída com relação a isso e depois a gente mandar tá? tá? eu estou com um cronograma de aprovação que é da mesma forma você está nessa fase final de elaboração depois tem uma fase de consulta pública é isso que eu quero que você apresente para a gente também sabe a sequência dos prazos as etapas quando ele passar pela câmara vamos pular agosto o documento é finalizado aí em setembro vão ter as consultas públicas em novembro vai ser analisado apreciado pela câmara e se for aprovado já é sancionado já vira lei não é isso? aí certo rapaz se você puder passar para a gente desse planejamento que eu não entendo muito a legislação de aprovação coisa mais municipal e tal mas seria interessante para dar publicidade nisso daí entendeu? tranquilo pensar até a aprovação e obviamente se puder mandar encaminha para análise pode encaminha dessa forma você pode encaminha por e-mail você nem manda ofício nem nada não o e-mail você mesmo encaminhando a versão do documento para análise e contribuições da Ana e encaminha para a Cifar da mesma forma aqui eu já vou terminar aqui eu já vou entrar em contato com a empresa e vou ver o que já tem feito para te encaminhar tá eu não preciso colocar essa parte de encaminhamento aqui no termo não você que sabe se quiser eu vou colocar para repetir deixa assim mesmo eu te mando tá aqui é para a gente acompanhar o processo agora nesse momento eu queria que você mandasse para a gente a versão que tem aí do documento tá bom? essa atividade aqui a gente conversou eu vou excluir ela que seria informações sobre planejamento do sistema de distribuição dependendo do reservatório que pelo visto não tem nenhum plano né e essa informação também como o o o Fernando falou né ele não tá a par dessa parte dos tanques rede mas a informação que o Francisco né que o outro responsável lá do denóxio do estado Terezinha falou comigo recente é que tinha sido é notificado é notificado exatamente tá aí a gente tinha notado algumas coisas deixa eu ver exatamente o que foi aqui aqui ó ah outra coisa o Marcos é plano como é que chama de saneamento básico né precisa Marcos colocar isso aqui ou você encaminha por e-mail pra gente também pode colocar viu pode colocar aí que na hora que tiver que tiver mandado tudo abaixo pois é mas ele já tá pronto não tá ou não tá plano municipal de saneamento básico tá tá coloca a Júlia aqui você pode mandar ele amanhã mesmo hoje mesmo eu vou pra não deixar em branco eu vou colocar também pra envio é é é é é é é é é ou pode pôr junho mesmo Marcos o do saneamento básico ele e o plano diretor a versão preliminar do plano diretor não o do plano diretor mais pra frente agora esse aí tu pode botar junho o saneamento básico tu pode botar plano diretor esse mês o diretor o diretor o diretor bota em agosto eu eu vou eu vou ainda ver direitinho com o menino como é que tá ah mas se tiver pronto antes você manda pra gente tá bom pronto tá ok é é é é é é é mais alguma coisa que a gente conversou que vocês lembram aí alguém falou do cadastro né é deixa eu só consultar aqui Fernando se se esse cadastro se ele consta com a gente aqui é ao que engano é em número de 74 notificados o Fernando eu vou pedir pra você reenviar ele pra mim tá porque é pode ser que ele tenha ficado no e-mail e não foi salvo sabe e aí ele ficou perdido pra trás então é melhor é Cristiano o cadastro o cadastro é só de de irrigante de bomba o que que é o cadastro o cadastro são de pessoas que possivelmente estão em situações irregulares no no entorno da bacia cadastro de ocupantes da área do entorno não vou colocar irregular não porque alguns deles tiveram tempo alguma permissão né possivelmente irregular hã eu falei possivelmente irregular certo é o termo que eu ver usando eu sei aí nesse nessa relação consta se é irrigação se não é qual a finalidade tem tudo lá tem né tem ah então tá pode colocar pra junho também como junho agora não entendi posso colocar o prazo pra imediato pra junho posso né já tá pronto né pode pode tá então tá eu lembro que vocês tinham feito também um mapa não sei se de ocupação das áreas identificação além da do cadastro com a lista né tinha um mapa também é isso tinha aí manda manda então também esse mapa junto eu sei que vocês mandaram te confesso que eu sei mas como eu não olhei rapidamente aqui não procurei eu prefiro deixar registrado porque pra gente até mesmo pensar no 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 e aí Marcos voltando a falar do plano diretor quanto mais rápido você puder mandar pra gente que ainda que a gente não tenha uma uma definição né sobre a versão final pelo menos pra gente ver se a gente tem alguma coisa que possa contribuir e também tirar algum elemento né pra gente definir lá pro marco regulatório né que às vezes pode ter algum elemento interessante tá que a gente possa incluir ou considerar né pronto eu vou é bom conseguir logo de imediato as duas versões ah outra coisa que a gente não falou falou mas não escrevi ainda aqui é é sobre a questão da avaliação da realocação da captação né de paulistana ou de engazeira ou de acauã o lugar é o mesmo menor né cada um tem um ponto né cada um tem um ponto bom prazo Eliana que a gente pode colocar junho, julho pode colocar junho junho esse mês eu já digo eu faço pra vocês uma avaliação tá joia alguma outra atividade gente que vocês lembram aí que tem a ver ou que vocês lembraram agora que a gente poderia incluir o Franciel tinha lembrado do cadastro né que a gente retomou ele agora mas não pela prefeitura o que teve na época muita indisposição também do secretário antigo hoje até me mandou mensagem desaforada aqui no whatsapp falando que era pra não incluir na lista mais de contatos mas é aquela coisa né uma situação de interesse de todo cidadão da cidade mas vamos lá bom dando sequência informações apresentadas nessa tabela acima oi uma preocupação minha aqui com relação a diante da possibilidade de haver muitos usos indevidos por parte desses ocupantes do entorno a quem que fica a cargo dessa fiscalização e como efetivar de fato essa fiscalização deixa eu só fazer uma ligação rápida pro setor é com a Ana tá só pra falar no setor o microfone desativou eu vou então eu desliguei antes de acabar de falar eu vou ligar pro gerente de fiscalização da Ana só pra fazer uma consulta rápida só um instante aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Se tiver alguma dificuldade ou se não chegar nada até naquele mês quando eu tenho um tempinho, na véspera de fechar o boletim, final do mês ou comecinho do mês, eu costumo às vezes mandar uma mensagem do WhatsApp ou pode mandar também pro WhatsApp que vale do mesmo jeito o e-mail é melhor que fica registrado por mais tempo, né? Tá certo? Então, quatro, comissão de acompanhamento da locação de água. Fica instituída a comissão de acompanhamento da locação, cujos os membros estão relacionados na tabela 3, abaixo, com as seguintes coordenações, atribuições. receber, avaliar, difundir os boletins de acompanhamento da locação, acompanhar e cobrar o cumprimento dos compromissos para efetivação da locação e propor a comar ajustes na locação a partir do final da estiagem. Caberá ao coordenador da comissão a sua convocação ou a maioria dos seus membros. Então, a gente escolhe entre vocês presentes hoje, né? Um coordenador, estava aqui, ó, anteriormente estava o Osvaldo, vereador, como coordenador. Ele, mandei o convite, hoje não pôde participar, não sei porquê, e o Elias, né? E um dos dois participou hoje. Como é que é, Marcos, o contato da prefeitura hoje com esses dois vereadores? Marcos. Então, o que eu estou sabendo, o vereador Elias, está na base aliada e o Osvaldo é oposição. Tá. Eu vou tirá-lo aqui de coordenador, porque ele não está presente hoje, mas eu acho que vale a pena manter. Eles costumam ser parceiros da gente aí, sabe? Nesse sentido, nessa discussão. Tá? Agora eles não tenham participado. Pela GESPISA, tinha ficado a Mayara, ela, eu não lembro, ela era daí de paulistana ou Eliana? Sim, ela é de paulistana. Mantém ela? Pode manter. Eu acho que eu não falei com ela hoje, mas ela normalmente, ela costuma participar, acho que ela tem sentido algum... Eu não sei se ela recebeu o e-mail lá também, né? Porque o WhatsApp dela não tinha salvo no telefone. Mas pode manter ela, viu? Tá. Marcos, estava o Daniel, eu liguei para ele mais cedo, né? Ele não me atendeu, mas mandou mensagem falando que estava trabalho na capital, né? Não sei se era em Terezinha ou se era aqui em Brasília, né? E o Diogo, que tinha sido indicado por ele na época como suplente, só que eles não participaram da reunião no ano passado. Eles mandaram esse contato comigo depois, para ter um representante da prefeitura. Eu mantenho os dois ou coloco só você aqui agora? Pode manter eles. Tá. E o seu nome completo? Me passa aí, por favor. Marcos Andrade de Carvalho. Seu e-mail, por favor. Marcos Andrade... 18 arroba hotmail.com Eu vou colocar você como segundo suplente, tá certo? Pode ser. Ou eu te ponho como titular, porque eu preferia colocar você como titular. Ah, então tu faz aí. Qualquer posição que eu fico aí, para mim, tá? Tranquilo. Vou colocar você como titular. porque você sempre vai ser solicitado, né? Enquanto você estiver à frente aí dessa área, né? Para dar as informações mais técnicas para a gente, né? Sim. E o seu trabalho, sua missão maior agora é convencer, né? A administração a tocar as coisas conforme devem ser feitas. Verdade. Aí eu já coloquei o Tiago e a Jeane, como representante da SEMAR. Fernando, você entra como representante do Denox? Você é. Fernando, de que mesmo? Nunes? Fernando José Porto Nunes. Fernando José Porto Nunes. Nunes. Seu e-mail? Fernando. Valeu. Fernando. Nunes. Arroba. Denox. .gov.br O telefone eu tenho aqui, eu coloco ele aqui agora. Mas se quiser falar de uma vez, o seu 88, 86 ou 89? 86, 86, 86. Pode falar. 99981-6673. Os professores. tem interesse. O senhor tem meu telefone? Oi? Fala, Fernando. O senhor tem meu telefone. Então, está aqui, eu coloquei. Eu vou conferir aqui depois de minha agenda. Os professores do Instituto. Se nós temos interesse em compor? Isso. Sim, sim. Eu estou no momento fazendo... Não te ouvi. Está no momento fazendo... No atual momento, eu estou fazendo mestrado. Estou meio sobrecarregado. Mas, até abril, eu termino. E aí, eu posso ter uma participação mais efetiva. Entendeu? Tá. Mas é interessante, viu, Cláudio? Ainda que você não tenha todo o tempo do mundo, que você dê uma vidinha no boletim todo mês para acompanhar aí. Certo. Está bom? Ok. Cláudio, de quê? Evangelista de Souza. Souza com S. I-F-P-I? Isso. É isso? É, né? Isso. O e-mail. Cláudio.evangelista. Ficou maiúscula a primeira letra aí. Acho que não sei se isso é interpédia. Fica automático. Depois eu corrijo. Pronto. Arroba.ifpi.edu.br O telefone? É 86-DDD-99925. Repete o número. 9-9925-24-23. Certo? Certo. Tá certo. Beleza. Pessoal, Ah, e outra coisa, eu precisava definir o coordenador. Pode ser você, Marcos? Pode ser. Que aí, eventualmente, quando tiver que convocar a reunião para discutir algum ponto, apresentar algum documento, tá certo? Aí você pode fazer isso ou o próprio restante do grupo pode te pedir, né, para convocar a reunião quando for o caso. A missão é essa aí para a prefeitura. Aí você fala lá com o prefeito. Ó, a moral que a prefeitura está com ela. Está até coordenando o grupo agora, porque o ponto mais importante tem a ver com a prefeitura, né? Todos os pontos mais importantes, na verdade, né? Então, tá. Então, esse termo de alocação de água registra os encaminhamentos da reunião de alocação. Foi lavrado por representantes da ANA, no caso do CEO, e será encaminhado aos órgãos reguladores e usuários de recursos hídricos, ao Ministério Público, aos membros da comissão de acompanhamento e demais interessados. Brasília, 14 de junho de 2002, Cristiano Agnaldo Zinato, a ANA, né? Aprovo, aí o nosso superintendente aprova esse termo de alocação de água. Inclusive, os limites, regras e condições de uso de recursos hídricos e de operação do reservatório nos termos da resolução ANA 46-2020. O cumprimento... Oi? Esse termo vem para o DENOX, vem... Vai, vai sim. Deve ser assinado hoje e encaminho para a lista de e-mail de todo mundo. Tá bom? Tudo bem. Tá ótimo. Se não for hoje, até amanhã, porque depende do chefe lá assinar também. O descumprimento dos termos, regras e condições de uso dos recursos hídricos e de operação do reservatório definido nesse termo de alocação de água, sujeitos responsáveis às penalidades previstas na legislação pertinente. Patrick Thomas, aí acompanha o convite, a lista de participantes, e aí tanto o termo de alocação de água depois de assinado, como aquela apresentação que eu fiz, como o convite, a lista de presença e a gravação da reunião ficam todos arquivados lá e vão ficar disponíveis no site da ANA. Tá certo? Nesse endereço que está aqui, quando vocês receberem o boletim, basta clicar nesse link aqui, que vai chegar na parte da ANA que mostra lá todos os documentos relacionados com a alocação de água e marco regulatório. No caso, marca o botãozinho lá do Piauí e vai ver todo o sistema do Piauí. Lá entre eles vai estar o de Engazeiras. Tá ok? Pessoal, alguma... Alexandre, pode falar. Alexandre, o colega Francielso precisou atender uma ligação, aí pediu para que incluísse ele na... Ah, tá. Na tabela aí. Eu só precisava de colocar um de vocês como titular e outro como suplente, viu, Claudio? Ok. Francielson da Silva Barbosa. Da Silva Barbosa. O Z ou com S? Com S. Com S. Com S. O primeiro dele. Francielson underline com N, com N. Underline M I N isso. Arroba e FPI .edu.br .edu.br O telefone dele você tem aí? Tem, o telefone é 89... Peraí, só um instantinho. 89... 9405 9405 9405 1526 Isso. Aí você pode colocar ele como titular, porque ele é natural de paulistana, ele tem mais conhecimento de causa, inclusive, do que eu. Beleza. Tá joia. Aqui também, entre... Ah, já tá aqui, né? Só pela SEMAR. Fica dessa forma como tá aí? Ah, como titular? Pode ficar assim. Assim mesmo? SEMAR tá ok. Beleza, então. Mais alguma consideração? Alguma coisa pro termo? Então, pessoal, por mim, estaria encerrada, então, a reunião. Se alguém quiser fazer alguma consideração final, espero que a gente tenha aí cada vez mais empenho pra conseguir resolver os problemas críticos aí do sistema hídrico, que a gente tenha pra ter melhor gestão, melhor aproveitamento dessa água aí pela população local. Tá certo? A palavra tá aberta, quem quiser fazer alguma consideração final. Mais alguém? Então, pessoal, nesse momento, eu agradeço a participação de todos. Vou encerrar a gravação. E tão logo que esteja finalizado e assinado, eu encaminho pra vocês aí o... o... o termo de alocação de água. Tá ok? Até mais, então. Boa tarde. Obrigado, obrigado. Bom dia. Bom dia. Tchau. Bom dia a todos. Obrigado pela participação. E aí, Marcos, vai desculpando aí, mas é assim mesmo, tá? Não, faz parte. Vai pra frente. Faz parte da discussão. Isso aí, não precisa nem se preocupar, não. Tá tranquilo. Então, tá joia. Falou, então. Valeu. 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 Obrigado.